E aí, internet! Beleza com vocês, galera? Então, vamos lá! Vamos hoje fazer um item bem pedido aqui no canal, que é o chicote trançado. E detalhe, esse chicote aqui é para a praia, mas serve para a galera do pesqueiro também pescar de fundo. Ok? Então, vamos para o vídeo! Antes de começar, um recadinho para você. Toda semana temos novos vídeos aqui no canal Pescas e Dicas. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no nosso canal! É isso aí, galera! Voltando, então, vamos lá rapidinho. Os itens que a gente vai usar estão basicamente aqui em cima da mesa, tá? Que são os óis, snap, você pode usar também aqui o distorcedor com snap, ou distorcedor sem snap, ou só snap, depende de cada ponta, tá? Eu gosto de colocar o seguinte, é a que vai a chumbada, eu gosto de usar isso aqui, ó, o distorcedor com snap, ok? E a ponta de cima, que prende a linha que vem do mulinete ou da carretilha, só o distorcedor puro, tá? E a chumbada aqui é só ilustrativa, só mesmo para vocês entenderem aí o chicote, ok? Isso aí vai das proporções, o que é que você vai pescar e tal, isso aqui é só para você saber a montagem do chicote. Então, vamos tirar isso aqui da reta e vamos começar aqui a trançar o chicote. Isso aqui é um cortadorzinho, bem bacana. E vamos lá! Ah, qualquer coisa, o link desse cortador eu vou deixar embaixo para vocês aí, tá? Custa menos de R$ 5,00 na Bengula, galera. É isso mesmo, e ele tem várias funçõezinhas aqui, ó, tá? Mas vamos lá, o intuito desse vídeo aqui é a gente mostrar o nosso chicote, que eu já deixei a linha separada aqui. O tamanho da linha, galera, vai de acordo com o chicote que você vai usar, o que você vai pescar, se vai ser pesqueiro, se vai ser praia. E aí eu me embolei toda aqui, deixa eu te fazer essa confusão que eu fiz aqui. Pronto! Já me desembolei. Agora vamos lá, galera. É o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer é... Depois a gente vai decidir qual das duas pontas vai ser melhor para a gente botar o distorcedor, que vem de cima do mulinete, ou a chumbada, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a gente vai dar uma distância aqui, ó, uma certa distância. E a gente vai começar a trançar esse chicote, tá? Esse aqui vai ser um chicote pra dois anzóis, ok? E depois eu vou mostrar os anzóis pra vocês também. Agora vamos ao que interessa, que é um chicote trançado. Então essa aqui é a parte mais importante. O resto é enfeite, nesse caso desse vídeo, tá? Como é que a gente trança, galera? Simples, ó. Você vai girar essa linha pra lá e esse lado pra cá, ok? Ele vai fazer aqui e assim e aqui e assim. Então vamos lá. Você vai ver que ele vai começar a trançar o chicote sozinho, ó. Já começou, tá? Eu tô fazendo devagarzinho aqui pra vocês. Ó. Quanto mais vocês fizerem, maior vai ficar esse trançado aqui, tá? É bem interessante. E esse trançado aqui é pra praia, eu recomendo que vocês façam mais longo. Então eu não vou fazer tão longo aqui, não que eu tô mais aí demonstrando pra você. Agora um detalhe bem importante. Quando você tiver com um certo tamanho, ó, você basta você puxar tudo isso aqui, tá? Ó, vai puxando, vai puxando, vai puxando. Pra gente deixar esse olharzinho bem pequeno. Pega, não tá focando. A gente quer que esse olhar fique bem pequeno, que depois ele vai passar dentro do anzol. Então a gente continua enrolando aqui e tal. E beleza, tá? A gente chegou nesse ponto aqui. Vamos fazer de conta que a gente quer desse tamanho. O que que a gente faz, galera? Olha só pra que é simples. A gente vai pegar isso aqui, ó. E vai juntar essas duas partes aqui, tá? Se você perdeu alguma coisa, volta o vídeo, ok? A gente pegou aqui. Agora a gente vai dar o quê? Três voltas aqui nessa linha aqui dentro, ó. Uma volta. Duas voltas. E três voltas. Galera, qualquer coisa, volta o vídeo, tá? Ó, vai ficar assim. Esquece aquela conta que tá aparecendo. Vai ficar isso aqui, ó. Tá bom? E agora a gente faz o quê? A gente vai pegar essa linha aqui, ó. E vai passar aqui por dentro desse círculo menor. E a gente vai vir por onde? A gente vai vir por trás. Pegou. Passou aqui por trás. O que que é o melhor pra você fazer pra facilitar a tua vida? Você pega essa aqui e bota na boca, tá? Pra segurar. Mas, como a posição que eu tô aqui não tá legal pra mostrar pra vocês, então vamos puxando aqui. Ó, vai puxando, vai puxando, vai puxando. O legal é nessa hora você também dá uma lubrificada, tá? E puxou. Pronto. Tá? Já tá aqui. Essa parte aqui do trançado. Pode ver que tá trançadinho. Ok? É... Pro vídeo não alongar muito, é... Eu falei que ia fazer com duas pernadas. Mas eu vou fazer uma pernada só. Só pra gente ganhar tempo, tá, galera? Então, eu vou fazer o seguinte. Tá? Essa parte de cima aqui vai ser, vou dizer, a parte de cima, tá? Então, se ela vai ser a parte de cima, ela vai ser a parte que vem do molinete ou carretilho. Então, a gente vai usar o quê? Som de torcedor. A gente vai aí com nó único. Nó único. Eu vou deixar pra você, tá passando em cima aí no card aí, tá? Depois você clica lá. Você pode clicar até agora. Que ele abre em outra aba, ok? Esse aqui é o nó único. Beleza? A gente corta o excesso de linha. Bom, a gente corta esse excesso de linha. Deixa sempre um milímetro ou dois aqui. E vamos lá, ó. Aqui tá a pernada. Isso aqui, quanto mais você puxa, mais ela prende, tá? Então, a gente faz de conta que já tem outra pernada, ok? Então, a gente vai cortar a linha aqui. Só pra gente ganhar tempo mesmo. Faz de conta que isso aqui é um chicote de duas pernadas. E a gente vai pra parte de baixo. Até porque, galera, o intuito desse vídeo é mostrar como é que você trança o chicote, tá? Então, faz de conta que tem duas pernadas ou três aqui. Mas, o legal é você fazer com duas pernadas. Fica mais esportivo. E também facilita no arremesso você conseguir jogar mais longe, tá? Nó único aqui de novo. Pronto. Vamos cortar mais uma vez aqui. Beleza? Ficou assim. Aqui a gente vai colocar a chumbada. É só abrir o snap, tá? A gente pega a chumbada, coloca aqui e fecha o nosso snap, ok? Então, a nossa parte de baixo já tá pronta e a parte de cima também. E as duas pernadas já estão aqui. Quer dizer, uma sobe que a outra faz de conta que ela estaria aqui, tá? E agora, pra finalizar, a gente pega e coloca um anzol. Você escolhe um anzol da tua preferência, ok? E por isso que eu falei que essa pontinha aqui tem que ficar bem fechadinha, tá? Pra você passar aí dentro do olhar do anzol, ó. Você vai passar aqui dentro. Você arruma uma posição aqui, só um minutinho, galera. Pronto, tá? Você passa aqui dentro, ó. E agora, o pulo do gato aqui, bem fácil, ó. Você vai dar um jeito de passar o anzol aqui. Dentro aqui desse buraquinho aqui, ó. Da linha. E vai puxar a linha. Ó. E já era, tá? Já tá pronto aí seu chicoteinho. Bem direitinho, tá aí, ó. Ok? Então, esse chicote aqui, com uma pernada só, mas faz de conta que tem duas. Então, embaixo a gente tem aí a chumbada. Com o nosso snap, o distorcedor e o nó único. Vai descendo, faz de conta que tem uma pernada aqui que a gente não fez pra ganhar tempo. Mesmo assim, o vídeo ficou longo. Aí, vai subindo aqui mais um pouquinho. A gente tem a outra pernada trançada. E, em cima de tudo, o nosso distorcedor aí que vai prender, vai vir a linha direto do munilhente ou da carretilha. Só mais uma vez mostrando aqui o trançadinho do chicote, ó. Bem bacana. Tá, ele dá um reforço bem bom. E tá aí. E o anzolzinho fica bem bacana aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo 10 minutos. Mais um vídeo aqui no canal Pescas e Dicas. Se você gostou, deixa aquele like no vídeo. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Faz o escambau aí. Tá? E, galera. Tá rolando o sorteio. Não esquece. O link do sorteio vai estar aí embaixo também na descrição do vídeo. Um sorteio bem bacana pra vocês. Aí que vocês vão poder escolher entre um munilhente e uma carretilha. É isso mesmo. Dia 30, a gente vai fazer o 30 desse mês agora de setembro de 2017. A gente vai fazer o sorteio. E se você ganhar, você vai poder escolher se você quer receber um munilhente ou uma carretilha. Bem bacana, né? Então é isso, galera. Obrigado mais uma vez. Faça seu chicotinho e depois fala pra mim aí. Se você gostou, o que você achou. E é nóis. E um forte abraço. E até a próxima aí. Falou! Falou!